Se eu soubesse que tu me queria, tu não faria para te amar Amor, eu tenho a vida para te dar Quando eu passo e vejo ela, vejo o sábado Estar na janela com a vontade de passar em mãos Nos cadernos em mãos, já não consigo nem dormir Se me der como ela vou sonhar, vai eu Pois faria tudo isso só para te amar Mas um galponeto, tudo por mim Te dou café, quando se levantar Tô comida na boca, quando a tua sede Arroma minha rede, que vou te balançar Te faço pra fumar, quando eu me proibir Te dou café, quando se levantar Tô comida na boca, quando a tua sede Arroma minha rede, que vou te balançar E aí E aí E aí E aí Música Música Música